O Dr. Fernando Cato tem umas palavras também a dizer em relação à nossa convenção. Bem, voltado a todos, estamos aqui numa luta difícil e desigual para apoiar o nosso candidato Fernando Nobre. A trefa com que nos comprometemos é difícil, mas o difícil não significa o impossível. Quando eu comecei, ouvi falar do Fernando Nobre, antes de o conhecer pessoalmente, ouvi falar dele nas campanhas humanitárias por este mundo fora. Em África, na Ásia, na América Latina, em todos os continentes. Foi um homem, é um homem que tem se dedicado, tem se dedicado a sua vida em prol da humanidade. É um humanista com que nós pudemos contar, é uma pessoa que levou o nome de Portugal por todo o mundo. Fernando Nobre também, a quem eu agradeço muito, por ter feito grandes obras em prol do meu país e do meu povo, Guiné-Bissau. Salvou muitas vidas e continuou a salvar vidas na Guiné-Bissau. Tem feito obras gigantescas na Guiné-Bissau, que nem o governo do país, de que eu sou natural, conseguiu fazer. Mas no silêncio, sem grande propaganda. Mas cabe-me a mim, neste momento, dizer ao Fernando Nobre, muito obrigado por aquilo que tem feito. Eu costumo dizer que nós, há coisas que não são impostas. Ninguém escolhe o país onde nasceram, ninguém escolhe os pais de onde nasceram, nasceu. Nós também não escolhemos a raça de que somos. Também a circunstância histórica que determinou a colonização portuguesa em África, sobretudo na Guiné-Bissau, foi também uma imposição. Mas nós, os guineenses, e eu particularmente, tenho orgulho de ser cidadão português. Quando nasci, disseram-me que era português. Eu sei que eu e continuo a sê-la, até hoje mesmo, quando é a Guiné-Bissau. É evidente, há muita gente que me pergunta de onde é que tenho. Eu digo que sou português, de onde é que nascesse? Nasci em Portugal. E fico admirado, mas nascesse em Portugal não, na Guiné-Bissau. Porque quando eu nasci, a Guiné-Bissau era uma província portuguesa, como é a província do Agásio, do Mínio e do Márcio. Eu tenho contado a minha situação com o do Dom Duarte, que é o do Márcio. Ele também nasceu fora do país, mas nasceu no território português, numa embaixada portuguesa na Suíça. Portanto, eu também sou português. Eu não queria nascer na portuguesa. Eu continuei a ser português quando eu nasci, continuo a ser. Até o fim da minha vida. Não desconhece as minhas origens. Tenho orgulho de ser hoje um luso-guiniense. É nesta medida que eu procuro realmente valorizar essa relação histórica entre Portugal e a Guiné-Bissau. Porque todos nós que aqui estamos temos orgulho de ser português. E queremos que Portugal seja um país de grande força, com a liderança na sua relação histórica com a África. Portugal não deve, de forma nenhuma, ter o complexo de ter sido uma potência colonizadora. Porque os outros países, o fórum no passado, não tem. O que eu me verifico com muita tristeza, os nossos políticos têm esse complexo. E muitas vezes são capazes de fechar os olhos perante situações humanas que se passam nas suas ex-clórias. A questão de que não se pode criar problemas com os países ex-clórias portuguesas. A questão de que não podemos ingerir nas questões internas deste país. Mas as questões humanitárias não têm questão de existência. Não têm fronteiras. Onde são violados os direitos humanos, Portugal, como um país subscritor, tem cartas nas EUA sobre o direito do homem. Não pode, de forma nenhuma, não ter uma posição de condenação quando estes direitos são violados, onde quer que seja. Temos aqui o nosso candidato, Fernando de Nobre, que é uma pessoa, pela sua intervenção em todos os continentes, em defesa deste valor fundamental, o valor supremo do direito humano é a vida. É por essa vida que ela tem lutado. É por essa vida que ela se candidata para ser uma voz denunciando a hipocrisia do silêncio que se faz sentir quando problemas de direitos humanos são violados. Quando Fernando de Nobre me convidou para fazer parte da Comissão Política depois da sua candidatura, senti uma coisa especial dentre mim. Parecia que estava a sonhar o que nós estávamos à espera disso, do convite de uma personalidade com a grandeza de Fernando de Nobre. E eu não podia dizer a questão de que nós estávamos a pensar. O que faço aqui é apelo à comunidade africana, de modo geral, para que possam votar, para que possam votar no Fernando de Nobre. que não se deixem iludir pelos candidatos que nunca, nunca se interessaram pela situação da comunidade africana neste país. Não podemos dar o poder àqueles que nos ignoram quando chegam ao poder. Por isso mesmo temos que ter a consciência. É uma questão de opção séria, que nós temos neste momento. Ou votamos naqueles que depois nos ignoram, ou então vamos votar com candidatos solidários. E a sua solidariedade não é depois das eleições, não é durante a campanha que ele diz, mas aquilo que ele tem mostrado ao longo da sua vida, quer aqui, quer em África. Porque o Fernando de Nobre tem uma instituição, é a mim, que também aqui, neste território, tem acolhido milhares de africanos que têm necessidade de procurar. os votos estão no poder ou no Parlamento ou na Presidência, o que é que têm feito pela comunidade africana neste país? Nada. Por isso, nós devemos, nós, africanos, cidadãos portugueses, temos o direito de votar. É um direito político de cidadania. A cidadania não é uma dádiva, é uma conquista. E nós temos que mostrar a nossa cidadania, exercício da nossa cidadania plena, votando-me naqueles candidatos que vão servir ao nosso direito. Este é o Fernando de Nobre. Agradecer-me mais uma vez ao Fernando de Nobre, que é o meu candidato. certamente muitos africanos irão votar no Fernando de Nobre. Muitas vezes se diz, nós temos que votar naqueles que têm mais possibilidade de ganhar. Mas nós não sabemos. Quem decide não são as sondagens, mas é o povo. E este povo... Aplausos. 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 Aplausos.